Olá pessoal tá chovendo aqui como é que vai vocês aí pessoal vim aqui com a bombinha aqui para ver se eu simplifico aí como é que liga o bms quando você vem com ele algum curioso foi que eu mexer aí já deixou né aí eu vou descomplicar aí para você tá primeiro vou fazer a medição ver se está correto aqui esses fios que eu coloquei ok ó você pega duas baterias uma diferente para outra né eu só pude ter a noção porque aqui nós temos um princípio de bms bm com certeza essas duas baterias estão uma diferente para outra né e aqui você tem aqui um ponto comum ponto comum aqui que vai para os bm tá esse ponto comum aqui eu já separei aqui como eu não fiz o serviço definitivo coloquei só dois só dois é só um fiozinho né então fechei aqui do positivo com negativo dá para ver aqui ó isso aqui é o positivo dessa bateria aqui é o fundo negativo e se for retirado de um de notebook essas pilha ok então aqui né nós temos aqui a referência fechado positivo com negativo geralmente as pessoas confundem tá tá fechado aqui tá pessoal é só um fio aqui aqui vai sobrar um positivo e um negativo então aí vocês pega o positivo e negativo e aqui vai ficar assim a ligação tá a ligação vai ficar aqui assim o positivo e negativo né essa não era para ninguém se confundir mas eu me confundi bastante tem muita experiência com ligação às vezes você se depara aí né com esse tipo de então vem o outro fio lá né o terceiro fio que é o bm né que tá no positivo referência ele fica entre um positivo e negativo da bateria ele vem aqui pro bm né e aí sobra um positivo e negativo né mais simples assim não tem como né e aí você liga no circuito vamos lá menos quatro e mais quatro ok aí se você juntar aqui no total vai dar oito ok as duas filhas para isso é só agora você vem aqui você vai procurar a medida que é não se preocupe se você não vai encontrar agora para isso ela tem que receber uma carga positiva para saber que tá tudo certo né ela tem que receber uma carga geralmente você não vai encontrar essa alimentação de primeira aqui bora verificar se eu colocando o fio aqui o positivo é aqui bora soldar aqui vamos ver se consegue fazer essa solda aqui sem precisar de soltar lá tá pronto já sou já soubeu positivo e agora vamos verificar se nós consegue ligar a caixa eu acho que não cuidado para não rasgar o cabo flat eu não mostrei abrindo porque vai pessoal não vai ter carga nenhuma agora vamos inserir um carregador aqui com o senhor funcionando é para verificar se o circuito vai pegar essa referência e vai conseguir mandar para nós aí é o funcionamento né daí o funcionamento normal bora ver agora vou verificar se porventura tá tendo aí alimentação chegando nas baterias porque se não tiver pessoal o que que vai acontecer ele vai fazer a conferência e vai fazer aí é a regulagem se tiver que tirar mais carga ele tira se tiver que botar ele bota aqui tem quatro né eu vou colocar vocês verem melhor quatro e quatro a ligação tá correta aí depois de eu ter colocado para carregar aqui né eu liguei na na carga tá chegando aqui bora ver quanto que tá chegando aqui pessoal tá chegando a uma carga de 8.34 tá essa é a carga bora ver se a gente consegue ligar com o carregador no local tá aí ligou tá pessoal ligou agora que ligou a gente pode fazer o seguinte a gente pode retirar o carregador para ver se vai continuar ligado ok e para ver se tá vindo carga para cá bora verificar se tem carga aqui tá agora aí pessoal agora tem carga tá tá vendo só muita gente não consegue colocar por causa disso deu para simplificar aí para vocês né muita gente não consegue colocar e fala ah não coloquei errado fica invertendo fio e o o bms é assim ele só vai reconhecer depois que você coloca o carregador e liga junto com o carregador aí vai fazer aquele controle de carga vai ativar e o bms e ele vai é fazer com que e esse é o pulo do gato tá pessoal você quando você for colocar bateria que você não conseguir você faz isso que eu fiz esse passo a passo aí tá se você gostou do vídeo aí curta e compartilha nosso canal tá ok pessoal nesse caso para as quatro as pilhas que ela precisa você tem que repetir repetir o processo ou seja interligar as pilha né interligar as pilha de modo que seja a ligação seja mesmo que vai para cá tá você fazendo isso com certeza né o seu banco de bateria aí vai ser substituído com êxito ok nunca se esqueça que tem que ligar tá não espere que a voltagem vai sair aqui depois que você se você não inserir o carregador para poder drenar as a carga da bateria para a placa do da caixa ok isso pessoal é com minhas explicação tá aí quando você retirar o carregador ele vai tá pronto já já arma aí né para poder drenar ele já tá armando aí para poder drenar a carga da bateria para a placa do dispositivo ok essa é minha explicação mas tem explicação mais bonita e mais detalhada mais lógico mais ampliada mas é assim que eu entendo e assim que eu tô passando pra vocês aí tá bom pessoal a o meu intuito aqui é só mostrar a ligação se você já pegou ela com a ligação né toda depenada aí tá então é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí